E sim, hoje aqui no canal eu vou fazer esse lindo lacinho aqui, ó, na tiarinha RN, tá? Uma ótima opção pra quem tá sem ideia pra fazer lacinho RN. Fica muito bonitinho. Eu coloquei essa coroinha aqui, mas você pode colocar qualquer tipo de aplica que você tiver, tá bom? Então, bora lá pro vídeo que eu vou tá dando o passo a passo completo dessa linda laço. O nome dele vai ser Laço Penélope, tá? Pra vocês, tá bom? Então, bora lá! Então, meninas, ó, pra começar, eu vou começar por essa parte aqui. Não, vou fazer o seguinte, eu vou colar essa parte aqui primeiro, vou dar medida pra vocês de quanto eu usei aqui pra tá fazendo esse, que é essa parte aqui, tá? Essa parte branquinha aqui, ó, tá? Que parece que é dois biquinhos, né? Aí, eu vou tá dando aqui as medidas. Primeiro, eu vou colar, passar cola quente, ou, perdão, cola de silicone, tá? Ó, é a fita de gorgorão número 9, eu tirei dois pedaços, tá? Com 20, deixa eu medir aqui direitinho pra vocês, 22 centímetros. Aqui, ó. Então, aqui, pra fazer essa parte aqui, são dois pedaços, que é essa parte aqui, 22 centímetros. Então, a gente vai utilizar cola de silicone pra fazer essa montagem, esse circulozinho, né? Eu vou deixar ele aqui secando um pouquinho, já tem uma parte ali que tá adiantada, e agora a gente vai adiantar essa daqui, tá? Ó, bem na beiradinha, vou deixar ali. Agora, meninas, pra fazer essa parte aqui, rosa, ó, essa parte aqui de baixo, rosa, que é o lacinho simples, eu cortei dois pedaços, tá? Aí, você, a cor fica a critério de vocês. Cortei dois pedaços de fita de gorgorão número 9, aqui, ó, com 22 centímetros também, tá? Tá bom? Então, aqui, pra essa parte, são dois. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó, minhas pontas aqui já estão seladas, tá? Eu selo aqui com isqueiro ou com a vela, dessa forma, assim. Tô dando direitinho, meninas, porque tem muitas meninas novas entrando aqui no canal, e precisa saber, né, o passo a passo completo, tá? Então, me desculpem as meninas mais experientes, que já sabem como fazem, e às vezes acha chato que eu fico repetindo, mas é por esse motivo que eu repito tudo direitinho, tá bom? Então, selou aqui, ó, as pontinhas, né, depois de cortar, você vem aqui e marca o meio, tá? Você pode tá utilizando isqueiro, vela, ou aquela lamparina de querosene. Eu não gosto muito da lamparina, não, que eu não sei trabalhar com aquilo, queimei muita fita com aquilo, joguei até fora. Aí, ó, vem aqui, tá vendo aqui a marcação do meio? Você vai trazer a ponta até aqui, assim, deixar passar milímetros aqui, ó, tá? Pra poder você alinhavar. Aí, eu vou dar aqui, ó, seis pontinhos, tá? Começar por cima. Dois, três, quatro, cinco, ó, seis. E não, não vou tirar ainda, que eu vou fazer a segunda parte, tá? A gente coloca aqui, ó, ponta com ponta, também já tudo seladinha. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, a medida tudo direitinho, tá bom? Ó. Tá vendo? Então, espero que você esteja gostando, tá? E aproveitando aí a chamada do vídeo, vai deixando aquele joinha, se inscreve lá no canal, e acione o sininho das notificações, e não esqueça de compartilhar com as amigas artesãs, tá bom? Obrigada. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E pra você que é nova, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Beijo em cada uma de vocês, que deixa comentários aí pra mim, tá bom? Um abraço, ó. Mas ficou assim, tá? Aqui agora você vai puxar. E vai fazer isso aqui. Ó. Um do ladinho do outro, segura, dou três voltinhas aqui, ó. E vou fazer o meu nozinho do acabamento aqui. Meninas, obrigado pelos comentários, obrigado pelos joinhas, tá? Que vocês têm deixado aí pra mim, isso ajuda muito o canal. Quero agradecer de coração a todas vocês, que fica ligadinha aqui comigo, tá bom? Beijo aí no coração. Eu adoro vocês. Ó, tá vendo? Então, aqui, ó, já é uma base pronta, tá? Eu vou deixar aqui, que é essa base rosa. Agora, bora pra segunda base, que é a branquinha. Essa daqui. Essa base aqui, eu acho que todo mundo aí já sabe fazer, tá? Essa base é a... Como é que se fala? É igual aquela do laço folha, tá? Que a gente faz. Eu, pelo menos, eu faço dessa forma, não sei vocês aí, tá? Mas, é o meu modo de fazer. Aí, cada um tem um jeito de fazer, tá bom, meninas? Eu marquei aqui, ó, o meio, tá vendo, ó? Marquei o meio pra mim agora. Vim aqui aonde eu colei, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu junto aqui, ó, meio com meio e faço... Ó. Essa virada aqui, ó. Tá? Então, bora lá de novo. Aí, eu dobro assim, ó. Que aí, vai fazer essa viradinha aqui, tá vendo? Ó. Meio com meio, tá? Aí, você ajeita aí, ó. Eu faço isso aqui. Tá? Aí, pra não sair aqui da marcação, eu coloco um alfinete de cada lado. Assim. Que aí, segura, né? Pra poder eu fazer a outra parte, ó. Tá? E ele vai ficar assim, lá na frente. Eu bora fazer o outro. Faço a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, onde eu colei a emenda. Dobro assim, ó. Pra gente achar aqui o meio, aqui embaixo. Aí, selo. Doce a ladinha, só pra poder dar uma vincada aqui. Pra visualização da gente aqui mesmo, tá? Aí, aqui eu venho aqui, ó. Na marcação que eu fiz e na emenda aqui que eu fiz, eu faço isso aqui e viro. Assim, ó. Ó. Faço a dobra. Tá? Fica aqui, ó. Em cima da marcação. Ajeito bem ajeitadinho. Coloco aqui pra ver se tá tudo certinho, ó. Tá tudo certinho. Aí, eu vou alinhavando aqui, ó. Em cima, da onde tá com a cola, tá? Dois, né? Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Aqui eu dou seis pontozinhos no alinhavo, tá? Ó. E agora, continua aqui, ó, com a linha. E venho nesse aqui, dou mais seis pontos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, eu posso tirar aqui os alfinetes, que já me ajudou bastante. E aqui, eu puxo um do ladinho do outro, assim, ó. Aí, puxo, ó. E vou ficar assim, tá? Aqui, a gente dá de novo a nossa voltinha. Prende firme. Se vocês acharem que o vídeo tá muito corrido, você pode, olhando, dando pause, tá? Tem problema, não. Porque é assim que eu faço quando eu vejo um vídeo muito corrido. Ó. Dei os nolzinhos aqui. E agora, corto. Eu sempre dou uma queimadinha na pontinha com isqueiro, pra poder ficar legal. Ó. Aí, agora, a gente ajeita aqui, ó. Eu dou essa puxadinha assim. Opa! Ó. Eu dou uma puxadinha. E a gente vai utilizar essa parte aqui, tá? Então, aqui eu já posso unir. Um aqui, ó. No outro. Fazendo isso aqui, ó. Ó. Tá? Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Tá? De cima. Aqui, eu cortei quatro pedaços. Porque a minha fita é estampada. Se você não quiser fazer com fita estampada, você fazer com a fita lisa, você vai cortar dois pedaços. De dezesseis centímetros. Eu cortei quatro, porque essa fita aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ela não é dupla face. Então, eu cortei quatro pedaços. Unir, selando aqui, ó. Uma na outra. Fazendo assim. Unir. Pra ficar os dois lados na mesma cor. Porque senão, na hora que eu viro, que eu dobro, aí fica aparecendo essa parte aqui. Então, eu não quis. Eu quis que ficasse toda floridinha, né? Pra ficar bonitinho. Então, aqui eu cortei, ó. Fita número nove. Ela não é gorgurão e nem setinha. Parece que é tecido, tá? Número quatro. Não sei qual a espécie aqui de tecido, mas não é gorgurão, não. Então, tá aqui. Cortei dezesseis centímetros. Tá? Então, são quatro pedaços de dezesseis centímetros. Aí, aqui a gente vai precisar de uma ajuda de um bico de pato, tá? O que que eu fiz? Ó, dobrei ao meio. Vou fazer aqui o coração. É muito fácil. O laço coração, tá? Dobrei ao meio, ó. Só pra poder marcar aqui. Aí, eu venho aqui, dobro, fazer uma casinha. Como se eu fosse fazer uma casinha, ó. Dobro bem aqui. Dobro aqui também. Vejo se tá tudo ok aqui, ó. Nessas partes aqui de baixo. Tudo ok. Aí, eu prendo com o bico de pato, tá? Ó. Tudo certinho, né? Agora, aqui, ó. Eu viro, dobro a metade da fita. Uma parte da fita. E jogo lá pra trás, ó. Jogo aqui atrás. No biquinho. Tiro aqui, ó. Pra poder ajeitar, tá vendo? Tem que ficar bem rentinho aqui. E coloco novamente. Pra gente fazer o outro lado. Aqui, ó. Aí, eu dobrei, ó. Dobro pra cá. Né? Aí, a fita é número quatro. Ela vai ficar como se fosse o número cinco, ó. Joga aqui atrás, no... Tá vendo? Aqui atrás, ó. Tem que ficar rentinho assim, tá? Prende de novo, ó. Tá vendo? Aqui é a parte de trás. Aqui é a parte da frente. Ele fica um formato de coração. E o biquinho tá aqui, tá? Aí, aqui, a gente coloca quatro pontos, tá? Pra cada lado. Pra cada parte da fita, a gente coloca quatro pontinhos, tá? Que aí, dá um detalhezinho melhor. Se você colocar mais, não vai dar certo. Vai ficar tudo enrugado e vai ficar feio. Então, coloca só quatro, que tá de bom tamanho. Ó, vou soltar aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu começo aqui por cima com um, ó, dois, três. Foi lá atrás, ó. Tá vendo? Lá atrás, né? Aí, agora aqui, eu pego aqui essa pontinha aqui, ó. Coloco a agulha. Tá vendo? Sai aqui na frente. Aí, aqui eu pego uma parte. Aqui tem uma divisão no meio, né? Aí, eu pego essa e faço quatro, né? Aí, aqui no bico, do outro lado, na outra parte, eu começo um, pego aqui, ó, a ponta, tudo junto. E agora, eu vou, né, dois, três e o quarto. Ó, quarto pontinho. Então, ficamos assim. Aqui eu puxo, ó. Tá vendo? Se você botar seis pontos, vai ficar muito enrugado. Aí, tira o detalhe. Aqui, ó. Esse detalhezinho aqui do meio, do coração, fica todo enrugado e fica feio. Então, é bom atentar pra esses detalhes, tá? Aí, aqui, ó, eu volto até onde dá pra me voltar. Tá? Dou uma puxada bem, bem firme. E agora, eu posso preparar aqui pro nãozinho, ó. Olha que eu dou três também, tá? Pronto. Cortei. Dou aquela queimadinha. Pronto. Ajeito lá, assim, porque a gente, né, acaba amassando tudo, ó. Fica bonitinho. Aí, aqui, ó, a gente vai unir um com o outro aqui, ó. Tá vendo? Se você fizer os pontinhos direitinho, vai casar aqui, ó, direitinho. Tá? Agora, se você não fizer, não casa. Fica enrugado e dá trabalho pra emendar. Mas, se você não quiser colar também, você pode tá unindo com a linha, entendeu? Não tem problema também, não. Pode ir direto na costura. Pronto. Aqui, ó, já tá essa parte aqui montada. E agora, a gente vai colocar essa parte aqui em cima, assim, tá? Aí, eu vou passar a cola aqui, ó, diretamente aqui. Dou uma caprichada pra segurar legal, ó. Posiciono bem aqui no meio, tá? Veja aqui, ó, a posição, como é que tá. Aí, eu posiciono aqui. E dou uma seguradinha, porque a cola quente demora pra... Tá vendo como é que fica? Fica bonitinho. Só assim já tá uma gracinha, né? Pronto. Uniu. Agora, eu venho com a meinha. Minha meinha já tá preparada. Se vocês não sabem como é que eu faço, tem vídeo meu aqui mostrando, tá? Como é que eu faço. Ó. Agora, aqui atrás, eu passo um pouquinho de cola. E coloco o nosso... Eu gosto de botar com essas dobrinhas aqui, ó, viradas pra cima, tá? Porque aí, depois, quando eu desvirar, ela fica pra dentro. Ó. Aí, agora, eu desviro, ó, tá vendo? Eu vou desvirar, ela vai ficar assim, ó. A dobrinha fica pra dentro. E ela vai ficar perfeita aqui, tá? Gente, muito fácil de fazer esse lacinho, tá? Cortei esse pedaço aqui, ó, com o de número 5. Ó. Feita número 5, eu cortei aqui 7 cm pra gente tá fazendo o acabamento do meio. Aí, eu dobro. Se eu tivesse fita número 1, eu faria o acabamento com a fita de número 1. Como eu não tenho, eu faço com a número 5 dessa forma, tá? Dobro. E agora... Fica show. Fica certinho. Passo um pouco de cola quente aqui. Na ponta. Pressiona aqui, ó. E dou uma seguradinha. Aí, vou dar a volta aqui e vou sair aqui em cima. Não passo mais cola, não, tá, meninas? Agora, vai sem cola. E nisso que eu vou, eu vou ajeitando os laços, tá? Pra não ficar torto e nem amassado. Ó. O acabamento em cima, aquilo que eu falei, fica a critério de... Ó. Agora, eu boto aqui um pouco de cola quente. Dou uma puxada pra gente fazer a emenda aqui. Ó, vou botar mais um pouquinho aqui, ó. Que faltou. Ó. Dou uma pressionadazinha aqui. Ó. Gente, muito, muito fácil de fazer, né? Aí, aqui, a gente vai colocar esse apliquezinho aqui, ó. Das princesas, né? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Colocar assim. Ele deitadinho, porque esse aqui... Isso aqui é pigente, tá, meninas? Ó. Ele é um pigentezinho. Tem um, tá vendo? Mas, eu uso como aplique. Porque eu queria coroa desse tamanho e não achei. Então, eu comprei essa daqui e... Ó. E bota ela assim, ó. Deitadinha. Gente, ficou muito fofo esse laço. Ficou muito bonitinho. Tá vendo? Que gracinha. A parte do coração ficou bem fofinho. Bem feitinho, ó. Todo detalhe pra vocês, tá? Deixa joinha aí no vídeo. Se você gostou do vídeo. Comenta. Curte aí. E compartilha aí com as amigas. Artesã. Ah, e não esquece de acionar o sininho da notificação. Pra vocês receberem notificação assim que eu entrar com conteúdo novo. Tá bom? Beijo, galera. E até o próximo vídeo aula aqui pra vocês.